Tem um livro que quando a gente nasce lá no sul, tem em outros lugares também, que a mãe e o pai dizem tudo da criança. E algumas coisas que estavam ali se cumpriram, desde que eu nasci. Minha mãe disse que eu ia ser cientista. Pronto. Então, talvez, induzido, não sei. Com seis, sete anos de idade, eu descrevia bicho, descrevia ciclo biológico. Minha mãe é criada em fazenda, meu pai com animais também. Então, eu já seguia isso. Eu tenho esses escritos ainda dessa idade, com coisas assim que eu rabiscava, depois fui aprendendo alfabeto, aí fui escrevendo mesmo, que eu via aranha, que eu via os bichos. Então, a parte de entomologia e a parte depois de transmissão de doença, que eu sempre gostava. Associado a isso, a parte indígena mais tarde. Foi um garoto curioso. Sempre bastante curioso. Bastante curioso e direcionado para essa parte de natureza. Natureza viva. Eu não gostava muito de vidro. Gostava mais de ficar observando e escrevendo. E, ao longo, depois da vida, eu fui colocando bicho em vidro. Certo? Aí... Nas coleções. Então, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu fui para a UNB porque queria pegar a melhor faculdade, a melhor universidade que tivesse associada a doenças tropicais, a transmissão de doenças envolvendo insetos transmissores. Cheguei lá, entrei para um dos melhores laboratórios, que era o laboratório de parasitologia do doutor Lobato Paraense, que atualmente está na Fiocruz ainda. E pronto. De lá, fui para Paraíba criar um departamento recém formado, o Linaldo Calvalcante, que era o presidente do CNPq. Depois, mas na época ele era reitor da Universidade Federal do Paraíba. Ele pinçou várias pessoas e de vários lugares que tivessem perfil para criar coisas dentro da Universidade Federal do Paraíba. Eu fui pinçado para criar um departamento de biologia, que antes as disciplinas eram para atender a parte médica, aí foi criado um departamento de biologia. Criado uma estrutura física, criado um currículo, agora já tem mestrado, é ótimo lá na Paraíba. Passei dois anos, aí vim para o INPA. Qual é o trabalho que você desenvolve aqui no INPA? Bom, eu desenvolvo há muitos anos trabalhando com os Yanomamis, na parte de transmissão de filariose, e depois, mais um tempo, com a parte de estudo da cultura deles, estudo de como eles vivem, como a doença está envolvida, como eles veem a doença, como eles veem que a gente vê a doença. Depois, em um certo tempo, comecei, fui chamado pela FUNAI, fui chamado por outros ONGs, começando a trabalhar com outras culturas indígenas, fazer etnoecologia. E é isso. O que o seu trabalho contribui para a vida dessas pessoas? O que o meu trabalho contribui para a vida dessas pessoas? Eu espero que contribua alguma coisa, que é o meu jeito de ver. mas que, na parte de doenças, de transmissão de ciclos, transmissões de parasitas, que eles possam ter ciência do que eles estão envolvidos. Mas ciência dentro da nossa ciência, porque dentro da ciência deles, eles já têm ciência. Então, por exemplo, a oncocercose para os Yanomamis, que é uma filariose transmitida por P1, pelo Borrachudo, que foi introduzida nas Américas vindo da África, no tempo da escravatura. Tem México, Guatemala, Colômbia, Equador, Brasil, Venezuela. Tem focos. E no Brasil é na área do Yanomami Equano. E, então, todos os sintomas da doença, para eles, eram interpretados de jeito diferente. A coceira era veneno ou feitiço. A pele enrugada, que é o verme que deixa a pele assim, era considerado incesto. O tio com tia, o primo com prima, alguma coisa estava escondida e a pele... E a cegueira é coisa de velho. Então, os três principais sintomas não eram doenças, eram outras... Então, a gente teve que fazer curso, teve que atualizar eles de uma outra visão da nossa ciência para eles se interagirem. Interagirem com essa... Então, para depois começar o tratamento. Então, agora tem um programa, o Brasil, para isso. Então, esse aspecto de esclarecer as comunidades com o que elas estão envolvidas, visto pelos nossos olhos. Visto pelos olhos deles e sabem dar o jeito deles. Qual é a característica? O que é importante para quem quiser seguir o caminho que você seguiu? Chegar junto de uma instituição de pesquisa. Chegar junto é a principal coisa. E não ter receio que não saiba. Porque fazendo uma brincadeira com a palavra, o alfabeto, ele foi criado pelos analfabetos. Então, não adianta a pessoa, mas eu não sei nada, lá só tem doutor. Isso não quer dizer nada, porque o doutor também não sabe nada, noutra dimensão, noutro grau de visão. O dia que a gente souber todo, o lugar não é mais na Terra. O dia que a gente tem uma ac Sudesse, mas na Terra. O dia que a gente acha que tem um lugar lá? O dia que é tchau. O dia que a gente tem um lugar lá? O que é isso?